Fala galera, eu sou Renato Trilha de Gerais, hoje vocês estão passeando comigo aqui, Lagoa dos Ingleses, estamos na famosa Milkshake, aqui é uma trilha longona, chega a ter mais ou menos 25 a 30 km, dependendo do formato que você fizer ela, e a gente está, vamos chamar assim, na segunda descida, já fizemos o novo caveira, e agora aqui, aquela floresta ali embaixo, e descer até o rio, a gente vai fazer uma trilha muito legal, a galera empolgada já aqui, vamos conhecer aí, Matinha da Milkshake, deve ser uma das descidas mais longas daqui, o início dela de vídeo com a Jack Danes, outra famosa érima, a Jack Danes faz um circuito curto, e a gente vai agora para a Matinha da Milkshake, me acompanha nesse rolê, vocês vão gostar. Esse é um percurso, deve ser uma das maiores descidas aqui, tem umas subidinhas no meio, mas a maior parte do tempo é flow mesmo, vamos começar a descida, adoro esse lugar cara, bora lá, Matinha da Milkshake. E aí, bom dia. Bom pedal para vocês. Obrigado. Olha que escora bonitona, muito legal a pista trabalhada, né? Bora entrar na floresta. As raízes aqui, meio traçoeira esse trecho. Faz bem aberta a curva. Aqui de vídeo, o Jack Danes era ali à direita, e aí a gente vai para a Matinha mesmo. Que curva fechada é essa? Terrei feio. A Matinha aqui, ela tem uma característica um pouco mais rústica, comparando com a Jack Danes, que é bem mais trabalhada. No inverno, dá cada rosto de lama grande aqui nesse ponto. Vai aqui. Vai. Obrigado. Teoricamente, a pista era para ser um sentido só, mas é comum, galera, vir mais debaixo. Então, eu tenho que ficar esperto com o fluxo contrário. Trecho de remada. Aí, voltamos a descer. E aí, voltamos. Vai no bar. que é difícil. Uau, difícil mesmo. Olha esse corregão que meu pneu deu aqui, faz parte. O solo ali é um pouco úmido, me enganou também. Pronto, depois do susto, e Fábio ali eu errei marcha. Acabei trocando marcha em cima da passada, que não foi bom. Vamos lá. A parte mais índime já passou, e agora fica um pouco mais aberta a vegetação, olha só. Parece que a trilha mudou um pouco, ela não era aqui não, era lá embaixo, mas vamos ver o que é. O trecho aqui é novo, mas eles estão tirando lá de baixo, que lá quando chove muito vira um brejo. Jumpezinho, tá um duplo aqui, legal o trechinho novo ali. Demais, brother, demais. Quase vou passar alguma aqui. E aí chegamos no ponto que tá fazendo condomínio, você vê que tem uma estrada nova aqui. A plaquinha da três vales. E estamos vencendo o trechinho final. Cara, isso aqui é muito bom. Aí não falei? Chegamos ao lado do riozinho. Olha o tanto que a gente desceu, olha o correo ali. E aí eu passei o outro caminhão aqui. E aí eu passei o outro caminhão aqui. Sensacional esse trecho, né não? Bom demais. Matinha da Milkshake. Que descida alucinante. Como eu falei, ela é um pouco mais rústica do que a Jack Daniels. Tem bastante raiz exposta. Tem um cruzinho pra escalar ali, eu errei. Faz parte de vez em quando a mãos rola. Mas foi bem legal. Moçado, obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Se você é novo por aqui, desce e se inscreve no canal. Marque o sininho pra receber as notificações. Seja muito bem-vindo. Se gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Deixa aquele like aí que ajuda sempre o canal. E tamo junto. Queremos saber qualquer coisa, é só perguntar aí embaixo. Vamos continuar aqui na Milkshake. Tem muita coisa legal pela frente ainda. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais moçada. Enquanto vocês nas próximas trilhas. Pedalar com uma mão só não é fácil não. De vez em quando a gente passa uns sustos aqui. Vai nem bala. Aqui é difícil. Uau. Difícil mesmo. Fim. 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 Fim.